Uma história nada agradável se repetiu nesta quinta-feira para os alemães na Eurocopa. Assim como nos mundiais de 1970 e 2006, a Azur eliminou a Mannschaft nas semifinais de um torneio internacional. A vitória em Varsovia veio com dois gols de Mário Balotelli. O alemão Mesut Ozil ainda diminuiu, mas era tarde demais. Placarte 2x1 e a Itália na final para a tristeza dos torcedores em Berlim. É realmente uma vergonha. Achava que a Alemanha ia ganhar. Mas os italianos foram adversários muito fortes. É uma vergonha. Temos um time muito jovem e os rapazes trabalham bem juntos. Mas no final foi tudo muito mal. Na semifinal de quarta-feira, a Espanha garantiu a vaga na decisão ao derrotar Portugal na disputa por pênaltis.